Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca Gadelha e estou aqui de volta para continuarmos falando sobre, isso mesmo, transformação do espaço vivido. Vamos lá, acompanhe aí na telinha. E agora nós vamos falar das mudanças na cidade. Os lugares onde vivemos nem sempre foram como nós os conhecemos. As alterações nas paisagens são facilmente identificadas por meio de imagens e fotografias que mostram as transformações que ocorreram nas cidades ao longo do tempo. Por que as imagens das cidades se alteram? Vocês sabem? Isso mesmo, pela necessidade humana, certo? Vamos lá. As paisagens sofrem alterações ao longo do tempo de acordo com as necessidades de cada local. Se no local tem necessidade de uma ponte, então é construído essa ponte, tudo bem? Se tem necessidade de uma escola, de um hospital, e assim é que acontecem as transformações. Vamos lá. Observem essa imagem. Bem aqui, eu quero mostrar a vocês. Olhem para cá. Esta imagem. Observem. O que você pode observar nessa imagem? Ah, professora, é uma imagem preta e branco. É, porque eu já expliquei a vocês que naquela época não existia essa tecnologia que tem hoje. Das imagens saírem coloridas. Então, aqui, observem, tem várias construções, mas além disso, desses edifícios, dessas casas que tem aqui, edifício não tem, né? Eu me equivoquei, desculpa, são casas. Tudo bem? Aqui, no rio. Aqui tem um rio que está dividindo a cidade. Observem. Como será que as pessoas fazem para atravessar, fazer a travessia desse local? Sair deste lado para este outro e vice-versa. Ah, professora, estou vendo uma ponte. Isso mesmo. Esta aqui é a ponte que dá acesso a essas pessoas que moram de um lado atravessarem para o outro. Mas será que sempre existiu essa ponte aqui neste local? Vocês acham que sim ou não? Respondam aí. Não, nem sempre existiu. E eu vou mostrar a vocês como as pessoas deste local faziam para atravessar de um lado para o outro. Vamos lá. Antigamente, as pessoas utilizavam embarcações, olha só, para fazer a travessia, de um local deste lado para o outro, para irem e voltar. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui tem mais outra imagem de outras embarcações, tá? Já bem, bem maiores, certo? Está um pouco torto. Então, olhem aqui esta imagem. Ah, professora, já está começando a mudar. Ah, observe que já tem carros e eles estão conseguindo fazer a travessia, mas ainda não é uma ponte, aquela com a construção mesmo de metálica ou de alvenaria. Não é mesmo, é como se fosse uma ponte improvisada, tudo bem? Vou colocar aqui para vocês perceberem as transformações. Mas eles conseguiu atravessar tanto os veículos, né, como as pessoas mesmo, os pedestres. Vamos lá, vou colocar outra imagem. Olha aqui. É as pessoas dentro do barco. Tá, vou... E observem bem direitinho. Vou chegar bem mais perto da câmera para vocês observarem. Chegue bem pertinho da TV para vocês... Ver se vocês conseguem, além de... Observar algo, além dessa embarcação com essas pessoas dentro. Vamos lá? Isso. Ai, professora, eu consegui. Um pedacinho da ponte. Ah, então, está nesse período, a ponte estava começando a ser construída. Aquela ponte que eu mostrei na primeira imagem para vocês. Olha aqui, ó. Só um pedacinho. Por isso que as pessoas ainda não podiam utilizá-la, porque ela ainda não estava pronta. Vou colocar bem aqui para vocês observarem este processo. Como que tudo está acontecendo. E agora eu vou mostrar a vocês outra imagem. Aqui. Só da ponte. Chega bem pertinho para vocês verem. Esta é a ponte metálica. Ela chama a ponte Juscelino Kubitschek. Ela fica localizada na cidade de Rio Branco. Aqui, onde eu moro. Tá? No estado do Acre. Certo? Onde muitos de vocês que estão assistindo também moram. E agora eu vou mostrar para vocês a última imagem. Olhem só. Já foi construída. E ficou linda. Não é mesmo? E não é só a questão da beleza. É a questão da utilidade. Da importância que foi a construção dessa ponte para os povos que moram aqui na cidade de Rio Branco. Certo? Então, acompanhe aí na telinha agora. Vamos observar essa imagem. Vocês sabem que lugar é esse? Eu já falei a vocês, não foi? Que lugar é? A ponte Juscelino Kubitschek. A primeira ponte que foi construída na cidade de Rio Branco. Como essa paisagem foi alterada pelas pessoas? Foi alterada pela necessidade das pessoas se locomoverem. De fazer a travessia do rio de um lado para o outro. Sem usar as embarcações. Então, por que essas alterações foram feitas? Eu acabei de falar para vocês. Pela necessidade. Certo? E aí, outra imagem. Observem aqui. Agora, na cidade de Rio Branco. Neste local aí, onde tinha a primeira ponte. Nós temos três pontes. Observem aqui. Esta foi a primeira ponte. A ponte metálica. Depois, veio esta daqui de alvenaria. Toda feita de alvenaria, de concreto. Certo? E depois, por último, eles construíram esta daqui. Que ela é feita só para os pedestres, tá? Para eles atravessarem com mais segurança. Tudo bem? Quando eles querem apreciar este local, que é muito bonito, né? Que fica o mercado velho e, do outro lado, a gamileira. Então, os pedestres utilizam esta ponte aqui do meio para apreciar o local. Olhar o rio, fazer seus passeios. Tudo bem? Mas, observem a mudança. Vou mostrar a vocês como era o local e como é hoje. Antes, nós tínhamos só esta imagem da ponte metálica. E hoje, no mesmo local, nós podemos observar três pontes. Vocês conseguem perceber as alterações que houveram? Isso mesmo. Muitas. Muitas transformações no espaço vivido. Tá bom? Vamos continuar. Então, nós já observamos esta imagem. Este lugar é a cidade de Rio Branco. É o local onde faz a divisa do segundo distrito para o primeiro distrito. E esta paisagem foi alterada pelas pessoas. Pela necessidade. Que alterações ocorreram nos últimos anos no lugar onde você mora? Você vai pesquisar com seus familiares, vai perguntar. Porque, vejam só, nem sempre os lugares que nós moramos, vocês observaram através das imagens, que eles não eram assim. Não é como nós conhecemos hoje, certo? Tiveram muitas transformações. Só que nós, às vezes, não observamos isso. Quando nós passamos por um lugar, apreciamos esse lugar e achamos que ele sempre esteve ali. E não é assim. Ele foi construído ao longo do tempo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar sobre algumas transformações que ocorreram na cidade de Rio Branco, no estado do Acre. Através das observações de algumas imagens, vamos descrever o quanto as paisagens mudaram, apontando pontos principais dessas mudanças. Mas, antes, vamos observar três fases na história da cidade de Rio Branco. A cidade de Rio Branco, ela passou por alguns períodos. Entre eles, temos aí três fases distintas na história da cidade. A primeira fase foi por cerca de 1882 a 1898, que foi o Seringal, que se torna um povoado e se consolida comercialmente na região. Então, vocês imaginem que nesse período houve bastante transformação, certo? Então, na segunda fase, 1899 a 1903, os acontecimentos da Revolução Acreana levam o Seringal volta da empresa a se tornar o centro do poder político no Vale do Rio Acre. Por que que tem esse volta da empresa, entre aspas? Porque é o nome do Seringal. E vocês sabem que na língua portuguesa nós escrevemos empresa, né, a palavra empresa com S. Mas, antigamente, eles escreveram assim, porque tem o som de Z, então eles colocaram o Z. Não é porque está errado, a professora digitou errado, não, tá bom? É o nome do Seringal mesmo, tá? Na terceira fase, que compreendeu entre a 1904 e 1908, quando agora denominada Vila Rio Branco, consolida sua liderança política e econômica, tornando-se a sede do departamento do Alto Acre. Então, percebam que nessas três fases, a cidade de Rio Branco, ela passou por diversas transformações, certo? Observem a imagem. O Seringal volta da empresa, ele foi fundado na margem direita do Rio Acre, em 28 de dezembro de 1882, pelo cearense Neuteu Maia. Olha, há bastante tempo, não é mesmo? Esse espaço aí foi quando iniciou o Seringal, certo? Mas esse espaço, ao longo do tempo, ele sofreu várias transformações. Se vocês verem hoje como está esse espaço, vocês não vão acreditar. Tá lindo, né? Tá transformado. Esse é o Porto da Gameleira, onde fica hoje o Calçadão da Gameleira. Os barcos atracavam para embarque e desembarque de carga e passageiro. Vocês sabem, né? Eu mostrei a vocês que, antigamente, a travessia era feita toda por embarcações. Então, este é o local onde começou a história da cidade de Rio Branco. Então, crianças, hoje a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre mais um pouquinho, sobre as transformações do espaço vivido. E eu espero você na próxima aula para continuarmos esse assunto. Para acessar essa aula e outras, você acessa a plataforma Eduque. Tchau, tchau!